Música Olá, bom dia! Agora em Manaus são 10 horas, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. 12 municípios do Amazonas decretam situação de emergência por conta das queimadas. De janeiro a 6 de outubro de 2015 foram registrados mais de 11 mil focos de incêndios no Amazonas. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, em função dos efeitos climáticos da falta de chuvas e aumento das queimadas, o governo do Amazonas deve decretar hoje situação de emergência em 12 municípios. Além disso, deve apresentar um plano estratégico de ações de prevenção e controle às queimadas. Nos primeiros cinco dias de outubro foram registrados 126 focos, o equivalente a mais de 120 focos de queimadas por dia. A maior parte dos registros foram em municípios próximos a Manaus, como Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Autazes, Manacapuru, Caapiranga e Presidente Figueiredo. E na noite desta segunda-feira, oito pessoas, entre elas quatro crianças, ficaram feridas depois de um capotamento no quilômetro 11 da BR-174 que liga Manaus à Boa Vista. De acordo com o motorista Adamor Valle, ele foi trancado por um outro carro, perdeu o controle e acabou fora da pista. A maior parte das vítimas teve ferimentos leves e um adulto, identificado como Anailson Ferraz, teve trauma encefálico. Todos eles foram levados por viaturas do SAMU até os prontos-socorros de Manaus. E nessa segunda-feira, mais de 30 mil pessoas participaram da procissão de Aparecida Padroeira do Brasil. A procissão foi marcada por fé, cânticos e emoção. Segundo o pároco do Santuário de Aparecida, a data é um momento único de devoção. É um momento muito importante para o povo católico brasileiro, porque chamar Nossa Senhora de Aparecida é um jeitinho que a fé brasileira encontrou, para de maneira carinhosa, recebendo a simplicidade de Nossa Senhora, de como ela se apresenta nos evangelhos. Segundo a Polícia Militar, cerca de 35 mil fiéis participaram da homenagem. Os promesseiros levavam nas mãos a bandeira do Brasil, velas, a imagem da padroeira, ou até mesmo iam vestidos de santo. Porque ano passado eu fiquei muito doente e fiz uma promessa para Nossa Senhora de me vestir na procissão dela e vim para cá, e esse ano eu vim pagar a promessa. O cortejo percorreu as principais vias do centro de Manaus. As celebrações terminaram com uma missa campal. Nossos repórteres fizeram a viagem em Manaus, o Maitá, de ônibus, e mostraram a situação da BR-319. Na primeira reportagem, você vai ver que as condições de tráfego melhoraram, mas a rodovia ainda revela muitos problemas. Cheguei aqui com 12 anos, já estou com 29. E a estrada até hoje nada? Eu falo que sai, sai, nada. Transporte é muito difícil, só quem tem realmente coragem para entrar, né? Quem segue de carro sabe que pode ter surpresas. Não tem nada aqui, né? Nenhum ponto de venda para nada, não tem. Mas a gente está enfrentando essa estrada aí. Nos primeiros quilômetros, a viagem parece tranquila. Só que quanto mais o motorista avança pela BR-319 em direção a Porto Velho, mais atento ele precisa ficar. A estrada tem grandes retões em boa parte dela e muitos buracos. Durante a viagem, a estrada revela alguns problemas. Áreas de queimadas, como essa aqui, são muito comuns. E isso incomoda quem passa e também os moradores da região. O pessoal passa e joga uma bagana de cigarro, né? Uma coisa assim, né? O pessoal que trabalha aqui na empresa joga aí. Aí qualquer, como está muito seco, aí o fogo começa, não tem como parar mais não, vai embora. Algumas queimadas também são feitas para limpar as áreas de plantio. Resultado? Vegetação seca e muita fumaça. Foi o que o Rodrigo, aventureiro, mais viu em três dias de caminhada. A mochila foi a companheira de viagem. Normalmente eu ando uns 40, 45 quilômetros por dia, pego uma carona antes do final da noite e dei o acampo em algum lugar. A estrada que traz aventura para alguns é a rodovia do futuro para muitos. Longe não é, né? Porque não tem acesso, né? Agora não sei se vai ter, né? Vai ter? Será? Agora vai, né? Quem sabe, né, seu Sidney? A dúvida existe há anos por aqui. Se vai sair ou não o asfalto. Não é de hoje. A estrada, construída na década de 70 e abandonada nos anos 80, é motivo de um impasse histórico entre preservar e desenvolver. Nasci, me criei aqui, estou criando meus filhos aqui, né? Então eu não tenho condição de ir para a cidade, né? Então a gente tem que enfrentar aqui mesmo, né? Devagar, mas difícil, mas o difícil mesmo é a estrada só. Três trechos estão em obras. O DENIT recupera as pontes e faz desvios. Mas os trabalhos estão ameaçados nos quilômetros 250 e 655, entre Manaus e o Maitá. O IBAMA encontrou irregularidades no licenciamento ambiental. Mas as condições da estrada já melhoraram. E isso tem trazido algumas novidades. Depois de 21 anos sem ônibus nessa região, a rota volta a funcionar. Nós fizemos a viagem de Manaus para o Maitá de ônibus. É o que você vai ver na reportagem de amanhã. Em clima de festa e despedida, a seleção olímpica brasileira faz o segundo amistoso na capital amazonense. E goleia a seleção do Haiti por 5 a 1. Ginga, alegria! Maravilhosa, minha vida! Os haitianos fizeram festa a caminho da arena. Haiti, Haiti! Cerca de 700 foram ver a seleção do Haiti crescer diante do Brasil no começo do jogo. Garra não faltou. Nas ondas eu trabalho. Nesse lance, driblou três e... Não foi dessa vez. A seleção haitiana parecia incansável. Aproveitava os erros do Brasil, mas bastou um espaço para a Maicon fazer 1 a 0. E o Haiti tentava ganhar mais fôlego com o Miller, mas o goleiro Wilson segurou. A seleção haitiana não marcava e o Brasil aproveitou para fazer mais um. O goleiro saiu mal, o Gabigol tocou para Vinícius Araújo, que não dispensou. Brasil 2 a 0. No fim do primeiro tempo, o Haiti ainda tentou com o Nazon, de novo, de fora da área. Passou perto. A relação Brasil e Haiti está além do futebol. O Brasil foi um dos países que mais receberam haitianos depois do terremoto. E mesmo com a bola rolando, respeito não faltou. Esse aqui é um jogo que está mostrando a amizade que existe entre Brasil e Haiti. A gente está perdendo, mas não é nada. Brasil é Haiti, Haiti é Brasil, entendeu? No segundo tempo, as mudanças dos dois lados deixaram o jogo morno no começo. Mas ainda teve gol. Um passe de Valdívia e Gabriel Jesus se joga. Brasil 3 a 0. E não é que o Valdívia saiu aplaudido? Quem também ganhou aplausos da torcida foi Gabigol. Primeiro, Felipe Anderson sofreu esse pênalti aí. Quem foi bater? Gabigol. Aí já viu, né? O apelido não é à toa. De pênalti, Brasil 4 a 0. E teve mais. Troca de passe na área, Gabigol aproveita e marca mais um. Agora é o artilheiro da Arena da Amazônia com quatro gols. Marcou todas as vezes que passou por aqui. E o Haiti descontou. Belfort fez o gol de honra comemorado por haitianos e brasileiros. Brasil 5 a 1. O nosso time jogou muito bem. Tocamos bem a bola, criamos chances e assim fizemos gols. A equipe se portou extremamente bem, até por ter pouco tempo de trabalho. Esse grupo que jogou, esse jogo, eles têm uma semana, né? E demonstraram, assim, um potencial de assimilação muito grande. Como já tínhamos anunciado em nossos telejornais, o governo do Amazonas e a CBF estão em negociações para a realização de um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo em Manaus. O jogo negociado é Brasil e Uruguai, previsto para março de 2016. O anúncio está previsto para novembro deste ano. Há também possibilidade de um novo jogo da seleção olímpica na Arena da Amazônia. Para a próxima edição do Campeonato Brasileiro, o governo amazonense também articula a inclusão da Arena da Amazônia no roteiro dos jogos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui e outras informações você acompanha daqui a pouquinho às 11h05 no programa agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã.